Não faz parte da cultura popular mundial a consciência de uma qualidade de ser em que a mente e as emoções se apresentam livres de toda forma de condicionamento. Ao contrário disso, o que predomina na cultura global é sempre o compartilhar e refletir de incontáveis pacotes de condicionamentos, os quais são reverenciados como crenças sagradas e tradições sociais que devem se manter invioláveis. Alguns poucos homens e mulheres que tiveram uma experiência direta da realidade em que a mente se vê completamente livre de qualquer tipo de condicionamento e que, devido a ser a essa experiência, adotaram um modo de ser totalmente à parte da cultura irrefletidamente propagada, foram rotulados pela maioria das mentes condicionadas como indivíduos loucos, esquizofrênicos, religiosos, santos, gurus ou outsiders. Sem essa experiência, na qual o indivíduo se vê pela primeira vez em sua vida semiconsciente em incomunicável comunhão com tudo o que é, ele não tem como escapar das ilusórias correntes da propaganda condicionante, as quais sustentam o culto à personalidade, à crença, à tradição, ao tribalismo nacionalista, à família separatista, à busca do prazer imediato, à modelagem corporal e comportamental, ao sucesso e prestígio exploratório e às incontáveis formas de preconceitos que impedem a manifestação de uma socialização verdadeiramente harmônica. Já os indivíduos que tiveram essa passante experiência de comunhão e de incomunicável maravilhamento se veem lançados numa profunda e inquietante solidão psicológica, numa espécie de limbo no qual não encontram seu lugar de participação social, visto que a maior parte dos valores culturais são claramente percebidos por eles como adulterantes pacotes de condicionamentos que impedem a livre e significativa expressão de ser. Para tais indivíduos, a vida passa a se resumir numa divisão formada pela estafante busca pelos já simplificados valores necessários para a subsistência do corpo físico e também pela busca de conteúdos livrescos que possam lhe explicar e, quem sabe, manifestar de vez o estado de incomunicável maravilhamento vivido no vislumbre da experiência da manifestação da qualidade mental e emocional totalmente livre de condicionamentos que sustentam a compartilhada ilusão de separatividade. Nessa busca, o indivíduo investe décadas de sua vida, pulando de cultura em cultura, de tradição em tradição, de sistema em sistema, de programação em programação, de escola em escola, recorrendo repetidamente aos dizeres de incontáveis mestres, até perceber que toda essa busca, por fim, também se mostrou ilusória e disfuncional e que a única coisa que ele conseguiu com ela foi narcotizar momentaneamente sua mente já condicionada com diferentes espécies de condicionamentos justificados por espiritualidade. Para tal indivíduo, tudo acaba se mostrando mais do mesmo. Quando o indivíduo alcança a consciência no que diz respeito à ilusão da busca, rotulada como espiritualidade, ele se vê envolvido na mais profunda solidão psicológica e pela total ausência de sentido e direcionamento. Para ele, nem materialidade, nem sensualidade, nem espiritualidade tem o poder de lhe apresentar aquela qualidade de ser em que ele se sentiu, de fato, plenamente vivo, onde sua capacidade de percepção e clareza se intensificou de um modo nunca antes sequer imaginada. Em seus dias, o que se apresenta não é nada parecido com aquele incomunicável e lúcido maravilhamento, mas sim uma percepção cada vez maior de uma irrefletida cultura de sabotagem e exploração sistêmica, a qual impede a manifestação do lúcido, íntegro, amoroso e genuinamente criativo estado de ser.